Hoje jogando mais avançado, né, Marquinhos Cipriano, ele entrou como titular, deu lugar ali pro Jajá, que também fez um gol, camisa número 18, mais avançado ali a gente tinha o Luvanor, o Luva do Cruzeiro, que pouco incomodou, tá, pouco incomodou nesse jogo, não viu o Luvanor incomodando, não, não comprometeu porque não era um jogo de comprometer, né, venhamos, convenhamos, não foi um jogo de comprometer ninguém, mas ninguém mesmo, mas o Luva, o Luva passou batido, não fez o dele, correu, deu aquele sanguinho e tal, mas o Luvanor, pra mim, pode pegar o passaporte dele e entregar pra ele, pra ir lá pra Moldóvia, pode voltar pro meu Nevei, na minha opinião, pode voltar de onde ele veio, não vai fazer falta pra série ano que vem não, viu, muita gente cogitando aí, permanência do Luvanor pra o elenco do ano que vem, eu não gostaria, eu não gostaria, surgindo alguns boatos aí do Cruzeiro, tentando a contratação num jogador aí do Boca, jogador é bom, hein, menino é bom, moleque é bom, vamos conversar sobre isso também, se o Fabão pintar na área aí, nós vamos ver se ele tem algumas informações, e se você tiver alguma informação, isso foi vinculado aí pelo Samuel Venâncio, tá, no canal do Samuel Venâncio, a respeito desse argentino, um irmão que deve pintar no Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter aí, realmente aí, uma disputa acirrada por esse cara, porque é um bom nome, parece que tá encostado lá no Boca, e o Cruzeiro manifestando interesse nesse jogador, então, é esperar realmente que as coisas se concretizem, sobre o jogo de hoje, simples igual mastigar água, né, simples mesmo igual mastigar água, porque o Cruzeiro tomou um susto logo aos dois minutos, quando tomou o gol do novo Horizontino, o Danielzinho pegou, mas pegou de jeito na bola, que eu vou te falar uma coisa, viu, eu acho que nem se o Danielzinho quiser de novo, ele faz do jeito que ele fez, não, pressão minha, tá, mas pegou muito bem, muito bem na bola, o Danielzinho, surpreendeu ali o Mesquita, que a única coisa que ele pôde fazer é buscar lá no fundo, velho, meteu na gaveta, meteu na gaveta, logo aos dois minutos, quando eu vi o Cruzeiro tomando aquele gol logo aos dois minutos, eu falei assim, caramba, esse jogo não vai prestar, o Cruzeiro vai tomar uma carroçada de gol ali, porque o time parecia muito nervoso, recuaram a bola no Mesquita, o Mesquita já entregando ela para o jogador do novo Horizontino, não sei se vocês viram isso aí, mas o time se acertou em campo, o Pesolano deu uma meia dúzia de grito com a galera, o Cruzeiro voltou bem para a segunda etapa, muito bem para a segunda etapa, coisa marcante, né, nesse time do Cruzeiro, sempre quando ele tá ali meio bagunçado, na virada ali, no intervalo, o Pesolano sempre arruma um jeito, sempre dá uma ajeitada, né, dá uma ajeitada ali e o que que acontece? Voltou e voltou bem, voltou bem, tomando as ações do jogo, dominando muito bem o jogo e o Cruzeiro fez ali o simples, né, é igual eu falei mesmo, foi igual empurrar B do ladeira abaixo, porque o novo Horizontino, coitado do novo Horizontino, gente, precisava ganhar, né, para, sei lá, sonhar com alguma coisinha a mais, para ficar mais tranquilo na tabela, vou trazer a tabela para vocês daqui a pouquinho, né, era a chance também do Cruzeiro empurrar, gostaria, como diz o Bruno, para o Ramandioca no CNSA também, despachar ele, mas não foi dessa vez, né, vou procurar aqui para vocês, tô esperando ver se o Fabão vem, se o Fabão, ó, o Fabão vai vir, acho que vai vir daqui a pouquinho, né, Fabão, se o Fabão chegando ali, eu vou procurar para vocês e eu vou procurar aqui,